É, Nath, seguinte, ele não deixou, cara, eu não sei o que eu vou fazer, de verdade, eu não sei o que a gente faz. Eu, como sou a cunhada, eu já sei que você esquematizou alguma coisa aí, né? Ó, gente, seguinte, a Nath, ela convenceu o Léo, tentou convencer o Léo, mas acabou dando tudo errado. Ele falou que não quis, não queria que ele viesse, porque não tinha nada a ver ele ficar aqui, então... É, porque não tinha necessidade, né? A gente começou a dar o papo do coração aí, mas mesmo assim ele não cedeu. Não, ele não cedeu. Não, cara, pessoa mais sem coração que eu já vi na minha vida, brincando. Mas é porque ele tem ciúmes, você é pequeninada. Não, ele é muito ciumento, eu já falei isso pra ele várias vezes, eu falei, mano, não precisa, cara, não precisa disso. Mas é irmão, irmão tem ciúmes de qualquer jeito, não adianta ficar falando, mas aconteceu, aconteceu. Mas, ó, Tita, fala aí, como você vai fazer? Porque você falou que quer ele aqui, de um efeito de outro. Eu quero? E o seguinte, gente, eu pensei aqui na minha cabecinha de vento o seguinte, eu ligar pro Vinícius, ligar pra ele e falar assim, olha, meu irmão, ele deixou você pra cá, só que eu vou estar mentindo, porque o Léo, ele não deixou. Ele falou, não, não quero ele aqui, nem nada. Então, é isso. Eu vou ligar pro Vinícius, falando que o Léo deixou. Aí o Vinícius vai vir aqui. Ele vai vir aqui e depois a gente se vira e que a gente faz com ele. Não, mas pera, o Vinícius vai vir aqui achando que o Léo deixou. Sim, e o Léo? O Léo vai ver o Vinícius sabendo que ele não deixou. E depois eles vão começar a se bater. Não, vai cair tudo no nosso c***, sabe, né? Não, eu acho que vai ser tudo no meu. Eu acho que o Vinícius vai ficar bravo com você, porque você mentiu. E o Léo vai ficar bravo com você. Nossa, eu não tinha pensado nessa. Cara, o que eu faço agora? Não, agora sei lá, se você quer. Não, se eu quero... Ah, mano, não sei. Será que eu faço mesmo ou é coisa de louca? Faz logo, minha filha, vai. O que for pra ser vai ser. Tá, chegou o grande momento que agora a gente vai ligar pro Vinícius. Vai, liga, liga. Você sabe o que você vai falar já? Não, o que eu tenho que falar assim primeiramente? Filha, senta aqui na rede. Vamos pra você. Ó, eu acho que você tem que falar tipo assim. Vinícius, senta aí. Vinícius, tem que escutar uma coisa. Primeiramente, você tá com saudade. Você quer me ver? É. Essas coisas assim, sabe? Vai que ele também não quer nem vir. É mesmo. É, é. Bom, então vai, vai, vai. Vai, liga, liga. Dá uma dessas. Gente, ó. Tô ligando já. Vem, isso é negócio. Onde fica o nosso plano maquiavélico? Oi. Oi, Vini. Oi, Vini. Tudo certo? Oi, Lê. Tudo bem? Tudo bem e você? Bem. Tá aprontando. Tô aprontando? Nada. Por quê? Você tá aprontando alguma coisa? Hã? Calma aí. Do lado de você ligando, não me responde faz tempo. Para. O que você vai fazer em uma semana? O que você vai fazer em uma semana? Você sabe mais ou menos? O que eu vou fazer em uma semana? Essa semana. Ah, não sei. Você quer viajar pra algum lugar? Assim? Eu quero ir pra Orlando, Vini. O que você quer? O que? Você quer me ver? Assim? Vamos? Você vai fazer uma viagem pra nós? O que? Não entendi. Tem uma pessoa que encheu meu saco aqui, não conseguiu. Você vai pagar uma viagem pra gente? Vou pagar assim, super. Hein, você tá com saudade de mim? Ou não? Só um pouquinho. Ah, por quê? Só um pouquinho. Tô brincando, é bicho. Hein, seguinte. Eu tenho uma notícia super boa pra te contar. Eu acho que você vai ficar super feliz em ouvir. Super boa, super feliz. Super, 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 super tudo. Entendeu? Super o quê? Super, tipo, você quer vir pra Porto, Kiko, ficar aqui comigo? Ficar uma semaninha aqui? Ficar uma semaninha aqui? Ah, é topo, mas... Você topa? Quem vai estar aí? Ah, tipo, é simples. Família. O Pedro. O único amigo que tá aqui é o Sol Pedrinho. A família da Nath. Enfim, é coisa de família mesmo. Tipo... Você quer... Você topa? É... É isso. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Tá no Rio? Tá cortando tudo a ligação? Não, é, tá cortando. É que a internet tá fraca, mas eu tô aqui numa rede. Sentada, sozinha. Mas enfim, tô ouvindo. Você topa ou não topa? Tá comigo ou tá comigo? Eu topo sim. Mas tá tudo certo? Já conversou com todo mundo. É, o Léo tá sabendo. O Léo já falou que... Que... Que tá certo. Pode vir. O Léo tá sabendo? É, o Léo tá sabendo já. Ele não falou nada pra... É, lógico que ele não vai falar nada pra você, né? Mas ele foi de boa? Ele ficou... Ele ficou meio assim. Ele ficou meio assim, mas ele deixou assim, sabe? Assim. Não vi nada com você. Ele deixou? Quê? Alô? Reconectando. Mas ele tá bom. Como você fala com o Léo? Ele deixou de boa. Mano, ele vai ficar muito bravo comigo porque eu tô mentindo pra ele. E isso que vai ser o pior de tudo no final. Tem que ver com medo do seu irmão. Deixa eu montar isso aqui porque ele vai saber que ele consegue ouvir. Mas... Putz, ficou pistola. Mano, é isso, cara. Ai, tá reconectando. Eu tô sem internet, gente. A internet tá muito fraca. Mas, enfim, gente. Ele... Ele aceitou a situação. Se ele for chegar aqui, ele vai chegar daqui umas quatro horas. Já vai estar a noite, já. Ai. Você vai ter que passar os endereços. Ai, ele disse a você aí. Mano, eu tô com medo do Léo. O Léo vai brigar muito comigo porque ele já sabia que eu ia... Ele... Não, enfim. Ele não deixou. O Léo não deixou. Então, ele vai ficar muito bravo comigo porque ele não deixou. Não deixou. E o Vini vai ficar muito bravo comigo porque... Você mentiu. Eu menti. Ai, gente. Enfim, o Vini falou que... Porque você é sua única amiga nessa uma semana, então, né? É, pique isso. O Léo vai me medirar, sabe? Ai, gente. Imagina a hora que o Vini e o Léo se virem. Mano. Eu não tinha pensado nisso. Mas, enfim. Vou ligar aqui pro Vinicius de novo, perguntando se tá tudo certo. Se ele consegue fazer a mala. Mais ou menos em uma hora que eu quero. Ele aqui... Aqui... Duas horas, né? Quatro horas? De Londrina até aqui é quatro horas. É. Mais ou menos. Duas horas. Ele vai ficar lá fora, voando. Eu caiu a ligação. É, caiu, caiu, caiu. Hein, mas... Então tá. Eu vou... Vou vir com a minha mãe. Que tudo certinho. Mas você consegue vir hoje? Hoje é a estrada. Ah, vou fazer o possível pra que sim. Mas tá tudo certo, hein? Então, o Léo deixou. É, o Léo deixou, sim. Pode vir. Tá tudo suave aqui. Tava fechando. Só esperando você. Então, beleza? É isso, então. Beijo. Tchau. Tchau. Oh my God. Mano. Já avisei que vai dar merda, hein? Mano, pelo menos ele vai vir, Nath. Nath, ele vai vir pra cá. O amor, ele só lasca a gente mesmo, né? O amor, ele lasca a gente. Ele vai vir pra cá. Eu tô super feliz. Agora eu tô feliz. Mas depois eu vou cargar no... Nossa, eu tô muito ferrada. Daqui quatro horas a gente descobre. Enfim, gente. É isso. Eu tô super feliz. E agora eu só vou esperar o Vini. Ele chega aqui. Eu tô com muito medo do Léo. Mas é isso. O Nath é o seguinte. Ele acabou de mandar uma mensagem falando que ele já tá vindo já. Bom, você não acredita. O Vini, ele tá vindo pra cá. Tá chegando, ó. O Vinicius. É, o Vinicius. Ai, que legal. É, só que o... Só que o... Só que... Só que o Léo não sabe. O Léo não achou de ver. É. E ele... Chegou. Chegou. É ele? E o Léo tá ali, ó. Mas o Léo tá sabendo. Não, boy. Isso você não tá entendendo. Ele não sabe. Não era pra ele ver. É, eles vão meio que... Bom, vai dar bem, ó. É. Espera se você vai dar, tá? Mãe, e agora? Só espera, só espera. Tá, vamos lá. Corre. Eu quero saber o que tá acontecendo, gente. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi. Oi. Ei, tá tudo certo, ó. O quê? Deu vindo. O Léo tá tudo certo. Aham. Bem. Bom. Oi. Bem, qual vai ser o meu quarto, hein? Lá de cima, longe da minha irmã. Minha irmã tá ali embaixo, do lado da minha avó. Ah, mas é... Uh-huh. É. Ah, é... Não, tipo assim. Ai, gente, ferrou muito agora. Tipo, muito mesmo. Tipo, muito mesmo. Tipo, muito mesmo. Tipo, muito mesmo. Tipo, muito mesmo.